Diapasão. Para determinar a altura dos sons e sua frequência, pode-se utilizar o diapasão. O diapasão é um instrumento metálico em forma de forquilha, que serve para aferir a afinação dos instrumentos ou vozes através da vibração de um som musical de determinada altura. Então, está aqui o diapasão. Ele tem essa forma aqui de forquilha. Então, qual é a função dele? Aferir a afinação dos instrumentos musicais. Então, é super importante você utilizar o diapasão para verificar se o seu instrumento está com a afinação correta. Então, através do diapasão, dá para a gente determinar a altura dos sons e também a frequência. O som musical produzido pelo diapasão, que é o mais comum, é o A3, 440. Há também diapasões eletrônicos integrados com o metrônomo. E cada som é indicado pelas sete primeiras letras do alfabeto. Então, eu apresentei aqui para vocês o diapasão de garfo. Ele tem essa forquilha aqui. E também existem diapasões eletrônicos, que já são integrados com o metrônomo. Ou seja, além de você conseguir afinar o seu instrumento, você também consegue medir o andamento. Ter as batidas do metrônomo para você poder treinar alguma partitura. Então, o som musical produzido pelo diapasão, que é o mais comum, é o Lá de 440 Hz. Ou seja, 440 vibrações por segundo. Então, esse diapasão aqui, tipo forquilha, normalmente a pessoa bate numa madeira ou algo rígido. Ele vai produzir uma vibração. E aí, por exemplo, no violino, encosta essa bolinha aqui na madeira do instrumento, próximo ali do cavalete, da alma do instrumento, e vai ser emitido um som. E esse som é o Lá de 440 Hz. Então, é só você comparar esse som com a corda Lá. Se o som estiver semelhante, igual, na verdade igual, indica que o instrumento está afinado. Se o som da corda estiver diferente do som produzido pelo diapasão, então indica que você tem que ajustar a sua corda. Ou apertar mais, ou soltar, aí vai depender da situação. Já o diapasão eletrônico, eles utilizam, normalmente, as sete primeiras letras do alfabeto. Pode ser A, B, C, D, E, F, G. Então, por exemplo, você tem lá o seu instrumento. Eu cito o violino porque eu tenho um violino, né? O violino, você toca a corda Lá. Então, quando você tocar a corda Lá, se aparecer uma letra A aqui no seu diapasão eletrônico, indica que o instrumento está afinado. Tem alguns diapasões que até aparecem uma cor verde ou vermelho, que está meio fora. Agora, se aparecer outra letra diferente de A, letra B, por exemplo, indica que o seu instrumento não está ainda afinado. Então, você vai comparando sempre o som produzido pelo seu instrumento com esse diapasão. Se o diapasão aferir que está correto, indica que o seu instrumento está pronto para ser tocado. Nota, a frequência é a unidade de grandeza da física que indica o número de vibrações, oscilações, em um determinado intervalo de tempo. O hertz equivale a ciclo por segundo. Aqui já entra na parte da física, no estudo da física. Então, a frequência, quantas vibrações por segundo a nota Lá faz. No caso aqui é 440 vibrações por segundo. O hertz equivale ao ciclo, o ciclo de vibrações. O diapasão de garfo, ou forquilha, foi inventado por John Shore, trompetista contemporâneo de George Friedrich Heindel. A forquilha é afinada em uma determinada frequência. Atualmente, o mais comum é o Lá de 440 hertz. Então, ela só vai emitir o Lá. Então, as outras notas, se você precisar, você vai ter que ir por comparação. Se afina a corda Lá, por exemplo, e as demais você vai comparando. É uma técnica mais difícil. Por isso que o afinador eletrônico tem ganhado um espaço muito importante. O pessoal tem utilizado bastante. Bom, hoje com a tecnologia, nós podemos encontrar diapasões aí, até no celular. Tem desde programas que você pode baixar na internet, colocar no computador para afinar o seu instrumento, ou mesmo no celular. Eu tenho um aqui, por exemplo, no celular, que na hora que eu clico aqui, ele já dá uma nota Lá. Então, essa aqui é um Lá 440 hertz. E também tem várias notas. Sol, por exemplo. Nota Fá. Então, hoje em dia está muito fácil você conseguir adquirir um afinador. Para na hora da dificuldade, muitas vezes de ouvido, ter um ouvido 100%, um ouvido absoluto do som, é muito complicado. Então, o diapasão, esses instrumentos aqui, ajudam muito o músico na hora de afinar o instrumento. A escala geral dos sons é o conjunto de todos os sons musicais que o ouvido humano pode identificar. É composto de 97 semitons, 8 oitavas e uma segunda menor. O Dó central é o som número 49, pois tem 48 semitons abaixo dele e 48 semitons acima. Esse som é comum à clave de Sol na segunda linha e à clave de Fá na quarta linha. Então, aqui, esse conceito é até um pouco difícil de compreender, porque nós estamos ainda no quarto módulo. Então, aqui já está se falando em semitons. Então, a gente vai ver mais para frente essa questão dos tons e semitons para você entender melhor. Aqui, nós temos uma tabela aqui com as numerações das oitavas e suas regiões. Ou seja, por exemplo, nós temos aqui Dó menos 2. Então, quando você estiver estudando a teoria, se você ler em algum livro e estiver sem indicação Dó menos 2, vai indicar que a região onde encontra-se essa nota é subgrave. Aí, nós temos aqui Dó menos 1 e Dó número 1, positivo, né? É uma região grave. Dó 2, Dó 3 e Dó 4 estão na região média. Então, aqui nós temos essa nota Dó, ela está aqui sendo comum aqui, tanto na clave de Fá, quanto na clave de Sol. Então, ela é comum às duas claves. Dó 5 está em uma região que é considerada aguda. Dó 6 e Dó 7 estão em uma região super aguda. Para você entender melhor, eu vou mostrar um exemplo do som produzido por essas notas. Só vou adiantando aqui que na região subgrave e na região super aguda, às vezes dá até a sensação de que a nota está desafinada. E nem todo instrumento vai conseguir abranger todas essas notas. Cada instrumento consegue atingir uma região aguda limite e uma região grave também limite. Então, vai depender muito do instrumento. Mas é importante você ter essa visão geral aí das claves, né? A clave de Fá e a clave de Sol, né? Desde a região subgrave, nós temos aqui 7 números, né? Que você precisa saber identificar. Às vezes alguém faz uma pergunta. Ah, nota Dó 4. Aí você, na sua mente, já vai entender que a nota está nesta altura. Então, esse conceito de teoria é importante por causa disso. Vamos ouvir, então, o exemplo. Numerações das oitavas e suas regiões. Música Amém.